Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 20 chefes de Estado e de governo do continente americano se reuniram na sexta e no sábado na capital peruana Lima. A crise na Venezuela, os ataques na Síria e a economia no continente foram alguns dos assuntos em destaque na oitava cúpula das Américas. E o compromisso continental de combater a corrupção foi o grande tema do encontro. Combater a corrupção. Este foi o tema da oitava cúpula das Américas. Para isso, os chefes de Estado e de governo aprovaram por aclamação o compromisso de Lima. O documento tem o objetivo de prevenir o desvio de recursos em obras públicas, além de garantir transparência no financiamento de campanhas. O presidente Michel Temer defendeu que a corrupção corrói a democracia e tira recursos de outras áreas como saúde, educação e segurança pública. Michel Temer destacou que o Brasil coopera nesta área com outros países. O Brasil é parte dos principais tratados e iniciativas internacionais na matéria. Atuamos em instâncias como a ONU, a OECD, há que prosseguir com esse esforço e é por isso que estamos aqui. Os líderes também foram solidários ao governo equatoriano. Eles citaram o assassinato de jornalistas do país por supostos dissidentes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A crise na Venezuela foi outro tema que recebeu destaque nos discursos dos chefes de Estado e de governo aqui na Cúpula das Américas. Eles pediram que Nicolás Maduro aceite a ajuda humanitária internacional. E vários disseram que não vão reconhecer a eleição presidencial marcada para o país no mês que vem. Acima de tudo, exigiram a retomada da democracia venezuelana. Já não há espaço em nossa região para alternativas à democracia. E por isso nós trabalhamos em instâncias como o Grupo de Lima, tratando dessa matéria. Por isso nós queremos uma OEA cada vez mais atuante. Uma OEA que, com seu acervo de instrumentos de proteção dos direitos humanos, possa ajudar o povo irmão da Venezuela a reencontrar a trajetória da democracia. Foi ainda condenado na Cúpula o suposto uso de armas químicas pelo governo sírio na guerra civil do país. Sobre o assunto e o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França à Síria, o presidente Michel Temer defendeu que a solução passa pela ONU. O Brasil há muito tempo repudia a utilização de armas químicas. Isso é fruto até de convenções internacionais, encontros internacionais. Primeiro ponto. Mas segundo ponto é que nós dissemos que essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria. Às margens do encontro, Michel Temer teve reuniões bilaterais com parlamentares norte-americanos. Recebeu a indicação de que vão ajudar a resolver a taxação extra sobre o ácido alumínio do Brasil importados pelos Estados Unidos. Até o fim deste mês, estas taxas estão suspensas. Já com o presidente do Chile, Sebastián Pineda, Michel Temer disse que avançaram as negociações para uma parceria entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós estamos praticamente encaminhando muito solidamente agora uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. Eu percebo que a partir de hoje, e este é um bom resultado da Cúpula das Américas, eu percebo que a partir de hoje nós vamos incentivar muito e crescer muito nessa história. O uso de antibióticos sem controle tem levado ao surgimento de superbactérias e aumentado a resistência do corpo humano a esses remédios. Por isso é considerado uma ameaça à saúde em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar pesquisas sobre a resistência aos antibióticos. Nas ruas, poucos admitem. Se medicar é tentar se curar rápido. Depende da situação, depende do tipo de remédio. O mais comum é encontrar gente que garante nunca toma remédio sem receita. Todo remédio que eu vou tomar ou comprar vem através de uma prescrição médica. Eu não sei me medicar, não sou profissional no assunto. É uma orientação técnica que foi dada por um especialista, que é o médico, que estudou para isso. Mas o uso indiscriminado de antimicrobianos, como os antibióticos, tem gerado preocupações em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a lista de bactérias resistentes a medicamentos pulou de 7 em 2014 para 12 em 2017. Quanto mais resistência eu tenho, mais eu tenho que utilizar medicamentos que seriam reservados para situações mais difíceis. E com isso, chega um momento que nesse escalonamento eu não vou ter mais opção para usar. Que é o que a gente ouve falar às vezes aí de superbactérias nos hospitais. As bactérias multiresistentes, bactérias ultraresistentes, que elas não respondem mais aos antimicrobianos que nós temos disponíveis. Para evitar que o problema se agrave, um dos caminhos é o investimento em pesquisa. Por isso, o Ministério da Saúde lançou dois editais para apoiar estudos sobre a resistência aos antimicrobianos. O primeiro, no valor de 7 milhões de reais, foi publicado em parceria com o CNPq e tem inscrições abertas até o dia 21 de maio. O outro, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, no valor de 1 milhão de dólares, recebe inscrições até o dia 28 de maio. Hoje, no mundo, 700 mil pessoas morrem por resistência antimicrobiana. A projeção é que em 2050, esse número vem atingir as 50 milhões de pessoas. Uma doença simples, secular, que é a gonorreia, a gonorreia atinge 1 milhão de pessoas dia no mundo. E hoje tem dificuldade de ter antibiótico que venha a combater a gonorreia. Um outro meio de controlar a evolução das superbactérias é fazendo uso correto dos medicamentos. Desde 2011, a venda de antibióticos só pode ser feita com a retenção da receita. A recomendação é que o paciente siga o tratamento indicado pelo médico, respeitando a quantidade de doses prescrita e os dias e horários determinados. E nunca repassar a medicação para um conhecido. Muitas vezes eu tenho uma sobra de antimicrobiano, tenho um vizinho, um amigo, com um problema que eu acho que é igual ao que eu tive. E eu acabo oferecendo para a pessoa, motivando aquela pessoa a fazer o uso irracional do antibacteriano. E isso também vai contribuir para a resistência bacteriana. Os cheques de qualquer valor passam a ser compensados em apenas um dia útil. A mudança, que vale a partir de hoje, diminui o tempo em que o dinheiro de um cheque depositado entra na conta da pessoa ou empresa favorecida. A alteração unifica também a sistemática de compensação de cheques, que antes era determinada por faixas de valores. O presidente Michel Temer assinou hoje um decreto que vai contribuir para a acessibilidade e inclusão social. O texto será publicado no Diário Oficial amanhã. Acabei de assinar um decreto que permite que você que tem alguma deficiência possa liberar o seu fundo de garantia para órtese ou prótese. É um fato importante que eu quero levar a seu conhecimento. Portanto, nós estamos flexibilizando a aplicação dos recursos do fundo de garantia, atendendo naturalmente aqueles que têm necessidades mais urgentes, como é o caso que eu acabei de mencionar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho